porque enquanto você estiver tem uma palavra que você já é polarizar a minha banda é boa, a sua é ruim enquanto você estiver pensando assim meu filho, aquele que acha que vai ser sárvio, eu vou ser sárvio porque eu acredito nisso aqui, eu sei não porque eu sou um bandista meu filho é a consciência que julga, meu filho é a consciência que julga já vi muita gente através dos seus atos ter muito ser muito criticado e virar um fato os seus atos muitas vezes são o contrário daquilo que Jesus pregou tenta ser sábio, meu filho tenta ser sábio faz que nem o rei Salomão o rei Salomão se enfiava no conhecimento de tudo mas ele mantinha sempre aquele equilíbrio então é a mesma coisa hoje não deixe de comer seu munguzá seu munguzá seu munguzido pelas palavras que os outros estão falando que é coisa de pagão porque você sabe o que Jesus fazia com o pagão? ele abraçava ele abraçava ele entrava na casa do do cinturião e ele curava ele pegava aquele o outro lá que estava pregando ele na cruz ele perdoava ele amava aquele que era diferente e acreditava no outro então eu só quero uma coisa deixar bem claro não vai odiar o próximo porque ele tem outra fé porque o teu mestre amou aquele mesmo que tivesse outra fé e ele falou foi a tua fé que te curou foi a tua fé que criou que curou sua fia que ressuscitou esse que ressuscitou que foi a fé então meu filho ninguém tem o direito de fazer nada e falar mal de nada dos outros a não ser fazer aquilo e você pode se exemplar na vida de Jesus basta quando a pessoa chegar e falar assim te criticar porque você é da Umbanda você fala assim Jesus criticou os outros porque ele era de outra religião não ele entrou na casa do pagão e ainda fez milagre pela fia do pagão não fez então é isso que eu quero que o povo seja é isso que vocês tem que ver se Jesus que era de manso e humilde coração fazia isso se ele na sua humildade na sua mansidão se ajoelhou no pé de São João e aí recebeu o Espírito Santo no rio São Jordão meu filho é porque ali tinha bondade naquele coração e aí não sei Legenda por Sônia Ruberti